Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após colidir sua motocicleta com um automóvel na avenida Paulo Ribeiro do Vale, no centro de Guaxupé. O acidente aconteceu por volta das 16 horas desta quarta-feira, 23 de novembro, tendo a vítima, inconsciente, sido levada para o hospital pela equipe plantonista do SAMU. De acordo com testemunhas, o motorista de uma picape Fiat Strada, de cor branca, trafegava pela Paulo Ribeiro, sentido trivo do Japi, quando efetuou uma manobra a fim de adentrar ao curtume Guaxupé. Outro veículo, que seguia no sentido oposto, parou para que a caminhonete terminasse de efetuar a manobra. Neste instante, com o Fiat prestes a entrar, o piloto da Honda Tornado, de cor vermelha, teria ultrapassado pela direita, quando bateu fortemente sua moto contra o carro. Com a violência do impacto, a moto teve a roda dianteira quase arrancada, tendo a porta da caminhonete ficado toda amassada devido a força da batida do corpo do rapaz contra o veículo. Acionada, a PM compareceu ao local, constatou as gravidades dos ferimentos, sendo assim solicitou o comparecimento do SAMU, que prestou os primeiros socorros ainda no local e levou a vítima em estado grave para o pronto-socorro. Na Santa Casa, o jornal não obteve acesso a informações sobre o estado de saúde do condutor da moto. Na Santa Casa, o jornal não obteve acesso a informações sobre o sistema de saúde do condutor da moto. Obrigado.